Tentou o levantamento da na direita, Everton, Everton ganhou, olha a chance do Flamengo, Everton pro pé direito! Gol do Flamengo! E é de Everton, número 22! A bola do Campeiros, o zagueiro bobeou, o Baraka bobeou, o Everton arrancou e usou o pé direito que não é o bom, mandou um fuguete no contra pé do Vanderlei no cantinho esquerdo do goleiro do Coxa!